Hoje é meu dia de grande queimação Passaram os inteiros Dizendo palavrão Quer ver? Jacaré, Paguá Itacuruçá Pindamonhangaba Guaratinguetá Urubupungá Paraná, Piacaba Já viu? Hoje é meu dia De grande queimação Ô, pássaro de inteiro Dizendo palavrão Quer ver? Hoje é meu dia De grande queimação Ô, pássaro de inteiro Dizendo palavrão Quer ver? Jacaré, Paguá Itacuruçá Pindamonhangaba Guaratinguetá Urubupungá Paraná, Piacaba Já viu? Verda sûr Dizendo palavrão A dasselbe da ! Aqui é meu dia